Hoje nós vamos tratar do Hitler e do Partido Nacional Socialista. Vamos investigar se o socialismo estava só no nome ou se realmente Hitler e o nazismo eram socialistas. Há um grande debate, uma grande divergência nessa linha. Muitos dizem que o Hitler não era socialista, que na realidade ele era de extrema direita, que o Partido Nacional Socialista só tinha socialismo no nome, etc. Antes de começar propriamente no tema do socialismo e Hitler e o nazismo, é importante ressaltar que o nazismo teve origens esotéricas. Hitler teve contato com o pensamento da areosofia, com gente como Guido von Lister e Liebenfels, que eram austríacos. Depois um certo pensamento esotérico se desenvolveu muito forte na Alemanha, vinculado a ideias da raça perfeita, né, dos arianos. E essas visões esotéricas da raça perfeita eram discutidas em círculos secretos, né, em sociedades secretas. Uma dessas sociedades secretas se chamava Thule, e o Partido Nacional Socialista nasceu da Thule. A pedido da Associação Thule, um jornalista esportivo, Karl Haher, fundara juntamente com o mecânico Anton Drexler, em outubro de 1918, um círculo político de trabalhadores, de nome Partido dos Trabalhadores Alemães. E funcionava como uma fachada do grupo secreto Thule. De forma que o nacionalsocialismo era uma ideologia essencialmente esotérica. Nessas reuniões do Partido se discutia, por exemplo, como e por que meio vamos eliminar o capitalismo. O programa do Partido era anticapitalista, antiparlamentar, antissemita, e decididamente contra a maneira como a guerra foi encerrada e suas consequências. E alguns pontos do Partido pregavam que todas as rendas não provenientes do trabalho deviam ser confiscadas, ponto 11. E reforma agrária em uma interdição da especulação com terrenos, ponto 17. Então aí nós vemos aí, já de início, né, o Partido Nacional Socialista foi criado dentro do ambiente da Thule. E esse partido nasceu com uma conotação socialista. com um programa socialista. Hitler, após adquirir liderança do partido, mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E isso foi uma orientação do grupo esotérico Thule. Ou seja, Hitler então aderiu a essa mentalidade do partido, né, até mudou o nome dele para dar uma faceta ainda mais socialista. Não há nenhuma prova que o Hitler tenha pertencido a Thule, porém, vários amigos do Hitler pertenceram a Thule, né, como, por exemplo, Rudolf Herz e Himmler, que foram grandes amigos e companheiros no nazismo de Hitler. Agora vamos ver o que o Hitler realmente pensava. Então aqui nós vamos ver uma sequência de citações. Então, segundo o Hitler, Então o próprio Hitler confessa que aprendeu com o marxismo. Mais uma vez, Hitler. Eu vos peço que leveis convosco a convicção que o socialismo, tal qual nós o compreendemos, visa não a felicidade dos indivíduos, mas sim a grandeza e o futuro da nação inteira. É um socialismo heróico. É o laço de uma fraternidade de armas que não enriquece ninguém e põe tudo em comum. Essa frase aí retrata bem a mentalidade aí do Hitler e do nazismo, que eles realmente eram socialistas, né. Eu não sou apenas o vencedor do marxismo. Se se despoja essa doutrina do seu dogmatismo judeu talmúdico para guardar delas apenas o seu objetivo final, aquilo que ela contém de vistas corretas e justas, eu sou o realizador do marxismo. Essa passagem também realmente é impressionante. O Hitler não gostava de determinados aspectos do marxismo, principalmente porque ele associava a doutrina de Marx ao judaísmo internacional. Como ele tinha aversão aos judeus, né, ele era ligado, conforme eu falei antes, numa doutrina esotérica que defendia a pureza da raça alemã, então ele se revoltava contra isso. Mas outro aspecto do marxismo ele aproveitou bastante e até disse nessa frase, que eu até vou repetir, eu sou o realizador do marxismo. E outra frase Hitler disse, nós socializamos os homens. E aí depois ele define que o nacionalsocialismo é um socialismo em devir, que não se completa nunca, porque seu ideal se desloca sempre. Um outro dado interessante é que Hitler solicitou a seus membros que se dirigissem uns aos outros como camaradas, genossem. E numa ocasião, em meados da guerra, ele disse que basicamente o nacionalsocialismo e o marxismo são a mesma coisa. É interessante ele pedir que se usasse a mesma expressão que os comunistas usavam, né, camaradas. Dessa forma o nacionalsocialismo era socialista, porém com algumas características diferentes do marxismo. Entre elas o Nietzsche e o caráter racial em vez de ser de classes. Ou seja, era um racialsocialismo. E era nacional em vez de ser internacional. Sobre essa questão entre socialismo internacional e socialismo nacional, nacionalsocialismo, ver a nossa aula do Mussolini, que muito influenciou Hitler também, né. Assim, o socialismo de Hitler e dos nazistas era tribal, pagão, esotérico. Em vez de ser mais técnico, racionalista. Como era supostamente o de Lenin, né. Interessante observar que depois da morte de Lenin, Goebbels escreveu no New York Times que Lenin e Hitler podiam ser comparados. Ele dizia que, ele, né, Goebbels dizia que Lenin foi o mais ilustre dos homens, atrás a pena de Hitler e que a diferença entre o comunismo e a fé de Hitler era muito pequena. E, aliás, Goebbels e Himmler também falavam que era o de esquerda, assim como o Gering, né. Numa das cartas nacionalsocialistas, que eram publicações quinzenais redigidas por Goebbels, ele escreveu, Nós somos socialistas, somos os inimigos mortais do sistema capitalista atual, da exploração dos economicamente fracos, da injustiça na remuneração. Goebbels gostava da Rússia comunista, não recusava de maneira alguma a teoria da luta de classe, afirmou que a derrocada da Rússia sepultaria para sempre o nosso sonho de uma Alemanha nacional socialista. Então, nós vemos que o Goebbels, então, era um radical socialista, né, um dos braços direitos do Hitler. O negociador alemão Schuhnürr disse para seu homólogo soviético, Há um elemento comum nas ideologias da Alemanha, Itália e União Soviética, oposição às democracias capitalistas. Nem nós, nem a Itália, temos nada em comum com o Ocidente capitalista. Parece-nos, portanto, pouco natural que um Estado socialista tomasse o partido das democracias ocidentais. Aí mais o elemento do nazismo se dizendo socialista, né. Segundo Fast, que foi o autor de uma grande e excelente biografia sobre Hitler, né, disse o seguinte, Existem boas razões pelas quais o nacional socialismo pertence politicamente à esquerda e não à direita. Em todo o caso, ao longo de sua existência, teve mais em comum com o totalitarismo de Stalin do que com o fascismo de Mussolini. Na Itália das décadas de 1920 e 1930, a diferença de classes tradicionais ainda existiu, enquanto Hitler, como socialistas de todos os matizes, defendia conformidade social. Hitler simplesmente substituiu o termo sociedade sem classes, que veio de Marx, pelo termo comunidade do povo, e vendeu o termo que ainda soa terrivelmente socialista, como uma espécie de celebração da confraternização permanente. Segundo Goldberg, na Alemanha, a aristocracia e a elite dos negócios foram, de modo geral, repelidas por Hitler e pelos nazistas. Então, depois de tantas citações e tudo, nós vemos que claramente o pensamento do Hitler e do nazismo era socialista, né, um socialismo diferente, um socialismo racial, um socialismo esotérico, mas ainda assim socialismo. O que é preciso ressaltar é que socialismo, comunismo, não é sinônimo de marxismo. Marxismo é um tipo de socialismo, um tipo de comunismo. Comunismo, socialismo, são gêneros, aí nós temos uma espécie. Marxismo, nazismo, fascismo, que eu abordei na outra aula, etc. Assim, o socialismo romântico, do século, começo do século XIX na França, era diferente do marxismo, e ainda assim era socialista. Então, temos que acabar com a visão de que marxismo e socialismo são itens, são palavras sinônimas, e não são. Então, por que as pessoas, então, dadas tantas afirmações, assim, demonstrando o pensamento de Hitler e do nazismo, dizem que o nacionalsocialismo não foi socialista? Bom, para proteger o marxismo, para proteger o socialismo em geral, que se associa ao nazismo, que foi a doutrina mais criminosa da história, a de índole socialista, aí então complica o projeto do socialismo mundial. Então, esta é a razão, tentar proteger o socialismo, e aí então dizer que o nazismo não pertence ao ramo de esquerda, pertencia ao ramo da extrema-direita. Isso aí não tem o menor sentido. E agora, então, nós vamos enfrentar algumas objeções que normalmente são feitas, né, para tentar dizer que o nazismo não era socialista. Primeira objeção, a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941. Então, por essa objeção diz o seguinte, ah, como é que o Hitler e o nazismo eram socialistas se ele invadiu a União Soviética? Isso aí não tem o menor sentido, porque o Vietnã invadiu o Camboja e ambos eram socialistas. Depois, a China invadiu o Vietnã e ambos eram socialistas. E a União Soviética e a China chegaram até a trocar tiros na fronteira. E ambos eram socialistas. Então, não tem o menor sentido essa análise. Então, fica aí refutada essa primeira objeção. Segunda objeção, Hitler perseguiu comunistas. Então, de fato, Hitler mandou matar um monte de gente, havia comunistas no meio. Porém, quem mais matou comunistas na história foram os próprios comunistas. Não foram os capitalistas. Muitos capitalistas, pelo contrário, financiaram os comunistas. Então, Pol Pot, Stalin e Mao Tse-Tung foram os que mais mataram comunistas na história. Então, o comunista pensa o seguinte, quem pensa diferente de mim tem que morrer. Esse é o pensamento dos líderes comunistas. Pouco importa se a pessoa que vai morrer é socialista ou não. Então, assim, Stalin, só apenas o Tito Iazen, mandou matar Trots, que era socialista também. Então, não tem esse menor sentido. Matou um socialista, logo a pessoa que mandou matar não era socialista. Não tem sentido nenhum esse argumento. Terceira objeção. Grandes empresas internacionais investiram na Alemanha. Então, aí se coloca assim, ah, mas aí não podia, a Alemanha nazista não podia ser socialista, porque grandes empresas investiram lá. Por exemplo, Ford, Coca-Cola, durante um tempo investiu, etc. Isso aí também é uma visão errada que nós temos em referência ao sistema comunista, estalinista, por exemplo, porque o Stalin também aceitou que grandes capitalistas americanos investissem na União Soviética. Assim, Ford investiu na União Soviética. A General Electric fez investimentos na União Soviética. O Stalin confessou que dois terços das indústrias russas eram de tecnologia americana, feitos por causa do capital americano. E aí nós vamos dizer que o Stalin não era socialista por causa disso? Mas o Stalin trocou gentilezas com o Ford, né? E a biografia do Ford foi muito lida na União Soviética. Então, não tem nenhum sentido dizer que grandes empresas investiram no lugar, esse lugar não era socialista. Então, objeção refutada. Quarta objeção. Ritter não defendia o igualitarismo, pois era racista. Bom, de fato, o Ritter era um racista brutal, né? Que via eslavos e judeus como seres inferiores e tinham que ser exterminados dentro da sua lógica doentia da pureza racial. Porém, o que se esquece é que Marx e Engels também eram racistas, né? Brutalmente racistas. Então, Marx defendia mesmo que se determinados povos que não aderissem ao socialismo ou numa determinada guerra mundial, teriam que morrer mesmo. Então, segundo Marx, as classes e as raças muito fracas para enfrentar as novas condições de vida deveriam se retirar-se. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Então, é próprio dos comunistas defender o extermínio. Sim, Stalin matou milhões de pessoas. Poupot matou milhões. Mao Tse Tung matou milhões. E dentro dessa lógica comunista, claro, o Ritter matou milhões, né? E é próprio dessa visão comunista serem mesmo racistas. Então, não é porque a pessoa é racista que deixa de ser socialista. Quinta objeção, que parece ser a supostamente a mais forte, é que havia propriedade privada na Alemanha. Porém, vamos ver como que era essa propriedade privada. Segundo Pipes, em um mês de controle do governo alemão, os nazistas suspenderam as garantias constitucionais da inviolabilidade da propriedade privada. Nas palavras de um teórico nazista, propriedade não era mais um assunto particular, mas um tipo de concessão do Estado. Ritter colocou a questão. Quero que todos mantenham a propriedade que adquiriram para si conforme o seguinte princípio. O bem comum vem antes do interesse próprio. E mais, o Estado deve manter o controle e cada proprietário deve se considerar um agente do Estado. O terceiro Reich sempre terá o direito de controlar os donos da propriedade. Já que Ritter dizia, nós socializamos os homens. Essa ideia de não confiscar todas as propriedades privadas, mas controlá-las remotamente, colocá-las ao serviço do Estado, foi uma ideia originalmente de Lênin. Lênin teve essa ideia. E mesmo na União Soviética, no começo, a propriedade privada não foi abolida. O Lênin fez a nova política econômica, que permitia a propriedade privada para a economia sobreviver. Porque o socialismo destrói um país economicamente e em outros sentidos também. Então a única forma do socialismo sobreviver é permitir algum tipo de propriedade privada. Foi isso que o Lênin fez. E de acordo ainda com o Pipes, os nazistas limitaram os lucros, fixaram preços, determinaram as condições de trabalho, etc. Ou seja, as propriedades na Alemanha eram toleradas apenas tendo em vista os interesses do nazismo. Igualzinho em qualquer outro país socialista, né? Segundo Goldberg, o plano do partido nazista envolvia a abolição da renda dos juros, o confisco total dos lucros de guerra, a nacionalização dos trustes, a divisão dos lucros com os trabalhadores, a expansão das aposentadorias por idade, a comunalização das lojas de departamento, e a execução de usurários, né? Então nós vemos que não tem nada de capitalista visão de propriedade que Hitler e os nazistas tinham, né? Eles apenas toleravam terem em vista os seus objetivos. Os fabricantes da Alemanha entraram em pânico quando souberam que alguns industriais foram expropriados parcialmente pelo Estado. Esses industriais foram visitados por agentes do Estado com ordens estritas para examinar os balanços das empresas, até encontrar algum erro. Qualquer erro era punido com multas milionárias. Obviamente essas fiscalizações eram um pretexto para fazer uma expropriação parcial das propriedades capitalistas. Uma carta de um empresário alemão para outro americano dizia A diferença entre a política alemã e o sistema russo é muito menor do que você imagina, apesar de formalmente ainda sermos investidores independentes. Eles deviam estudar marxismo para poder entender esse sistema. Nós estamos totalmente dependentes das arbitrariedades e das decisões do governo em relação à qualidade, qualidade e preços. Além disso, os tributos aumentaram sensivelmente. Ritter acreditava no controle do mercado, assim como os marxistas. Agora, por que o Ritter sendo socialista e o nazismo sendo socialista, por que a Alemanha não ficou mais socialista do que foi? Simplesmente porque o Ritter não venceu a guerra. O Ritter esperava ter matado os judeus, ter conquistado a União Soviética para aí sim instalar o seu sistema socialista, igualitário, tribal, racial e esotérico. Foi justamente por isso que ele não conseguiu implementar um socialismo. Não deu tempo, ele perdeu a guerra. Até o projeto final dele era um socialismo mais radical. Até o começo da guerra, ele conseguiu relativizar bastante o direito de propriedade. Conseguiu também estatizar algumas empresas. Se não me engano, a Junkers foi privatizada. Também, se não me engano, algumas unidades da Coca-Cola também foram estatizadas. Então, o socialismo do Ritter estava em andamento. É que não deu tempo, não deu para fazer tudo. Assim como o socialismo na Revolução Russa também não foi feito de repente. Conforme eu já falei, o Lenin fez a nova política econômica e o Stalin tolerou grandes empresas que se instalassem lá. E outros regimes comunistas para conseguirem sobreviver também toleraram propriedades privadas. Então, nós vemos isso que é uma lenda. Que o socialismo, de fato, o socialismo real que foi implementado no mundo não tolerou nenhuma propriedade privada. Não, ele teve que tolerar para sobreviver. Agora, toda essa propriedade estava submetida ao Estado. Estava dependente dele. Qualquer deslize, esses industriais, esses donos de empresas teriam seus bens confiscados, como foi o caso da Alemanha. Há de ser ressaltado uma coisa interessante. Em 1939, a economia alemã estava em frangalhos. Estava perto de ficar totalmente quebrada justamente por causa das políticas socialistas feitas pelo Hitler. Então, o Hitler teve que ir à guerra de qualquer jeito porque ele já não tinha mais como adquirir matéria-prima do exterior porque a economia já não estava funcionando bem. Ele já não tinha mais crédito, já não tinha mais dinheiro. Ele teve que buscar na marra as matérias-primas que precisava já em 1939. Então, uma das razões da guerra ter começado em 1939 e não depois foi porque a economia alemã estava indo para o buraco devido ao socialismo. Dessa forma, acho que ficou bem claro como o Hitler e como os nazistas eram socialistas. Eu acho que essas visões que dizem que ele era de direita não têm o menor sentido. Todas as características que nós aprendemos do socialismo são encontradas no programa do Partido Nacional Socialista. Pois bem, se você gostou do nosso canal, dessa aula, por favor, se inscreva nele e nos siga no Instagram. Muito obrigado.